Olá! O Deixa Eu Te Contar de hoje está imperdível e eu estou super ansiosa para contar para vocês essa novidade que tem a ver com uma das minhas escritoras contemporâneas favoritas. Quer saber quem é? Vem comigo que eu vou te contar tudo! Roda a vinheta! Eu me tornei fã de Lucinda Wiley, é uma escritora inglesa contemporânea que apresenta dramas, apresenta romances carregados aí de drama, revelações, segredos, amor, segredo de família. Então assim, os livros delas são ótimos, eu adoro! Inclusive a novidade que eu venho contar aqui para vocês tem a ver com essa série aqui que eu amo, está faltando um livro aqui que está emprestado para uma amiga, o Irmã da Lua, né? E vou contar para vocês a novidade. Eu já fiz um vídeo sobre esses livros, na verdade eu fiz sobre a série, um vídeo só, vou deixar aqui no cards para vocês. Se vocês quiserem que eu faça individualmente, comente aqui, deixe aqui nos comentários, porque eu adoro esses livros, eu posso fazer um vídeo para cada livro deles, tá? Então, ela já lançou os cinco primeiros livros dessa série, que se chama As Sete Irmãs. As Sete Irmãs é o primeiro, A Irmã da Tempestade, o segundo, A Irmã da Sombra, o terceiro, A Irmã da Pérola, o quarto, o quinto, vou deixar a capinha aqui do lado, A Irmã da Lua, e o sexto, a gente já tem notícias sobre ele. Eletra é a Filha do Sol. O sexto livro já tem data para ser lançado no Reino Unido, lá na Inglaterra. Então, a nossa sexta irmã, a Eletra, que a gente está doido para conhecer a história dela. Vou até deixar a capinha aqui do livro em inglês. Ele já tem data para lançamento. 31 de outubro será o lançamento desse livro, lá na Inglaterra. Então, gente, pela capa, a gente pode perceber que Eletra vem de um lugar quente. A capa aí, meio alaranjada, mostra isso. Inclusive, foi assim que ela trabalhou com as capas. As capas mais alaranjadas, mais avermelhadas, são de lugares quentes, né? A origem dessas irmãs. E as mais sóbrias aí, mais azuladas, com verdes, vêm de lugares mais frios. Então, é isso, gente. Gente, nós já temos aí essa capinha. Eu acredito que a gente já vai ter novidades aí por aqui pelo Brasil por volta de dezembro. Eu liguei para a editora Arqueiro, que é a editora que publica a Lucinda Riley. Eles não têm previsão ainda da publicação do sexto livro. Lucinda Riley é, inclusive, uma escritora que se diz apaixonada pelo Brasil e pelos brasileiros. Ela realmente conquistou o meu coração. Eu tenho outros livros. Tem um buraco aqui na minha estante, onde os livros ficam, né? Os livros das sete irmãs. E aqui eu tenho outros livros. A Carta Secreta, que foi o último lançamento dela. E também Segredo de Helena. Bom, então é isso. Eu estou super ansiosa. Espero que eu tenha dado uma boa notícia aí para vocês. Ainda vai demorar um tempinho aí para chegar aqui no Brasil. Mas a gente já sabe que Eletra é a filha do sol. Gente, eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição o link para a compra de todos os livros aí dessa série, As Sete Irmãs. E se você quiser adquirir, já adquira por esses links, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam de novidades, de vídeos que falem de novidades do mercado editorial, Já deixa o seu joinha aqui. Comente aqui embaixo para a gente trocar uma ideia e conversar um pouquinho sobre isso. E não deixe de ativar o sininho aqui, porque você recebe notificação de todos os vídeos novos do canal. Tá bom? E não se esqueça de falar aqui, de deixar aqui nos comentários, se você quer que eu faça resenha de livro por livro. Cada livro é a história de uma irmã, né? São aí as sete irmãs, né? Que contam no título. E se você quiser, eu posso fazer resenha de livro por livro. Deixa aqui nos comentários se você tem o interesse de ver esses vídeos. Tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Domingo tem resenha do maravilhoso Alfarol de Virginia Woolf. Espero vocês lá. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Música 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 Música